Não sei quando Cristo Jesus há de vir E nem qual o dia em que eu hei de partir Mas eu sei quando a sua presença luzir Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Será grande glória pra mim Mas eu sei quando a sua presença luzir Será grande glória pra mim O canto dos anjos ainda não sei Nem que sinfonias eu lá ouvirei Mas eu sei que o falar de Jesus O meu rei Será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Será sinfonia pra mim Não sei que morar da Jesus Me há de dar E nem qual o nome Que eu hei de ganhar Mas eu sei Que o bem-vindo dele hei De escutar Só isso será céu pra mim Só isso será céu pra mim Só isso será céu pra mim Mas eu sei Mas eu sei Que o bem-vindo dele eu hei De escutar Só isso será céu pra mim E assim De escutar Som o bem-vindo dele E aí E aí E aí O que é isso?